Olá! Você já passou por uma situação de comprar um pincel novinho e ele ficar deformado após o seu uso? Eu sou Yolane Caron, meu canal fala sobre artesanato. Te convido a se inscrever aqui embaixo no meu canal, já deixe o sininho acionado para receber as notificações dos próximos vídeos. Você sabia que cada produto e cada técnica tem o seu pincel adequado para o seu uso? E são muitos os produtos e muitas as técnicas existentes no artesanato. E as pessoas ficam muito confusas na hora de comprar o pincel ou na hora de usá-los. E hoje eu vou falar de duas situações e esclarecer vocês sobre o uso dos pincéis. Existe no mercado produtos à base de água e produtos à base de solvente. E para essas duas situações, você deve usar pincéis distintos. Existem pincéis de pelos sintéticos e pincéis de pelos naturais. Existem pincéis de pelo macio e pelo mais duro. Quando você usa um produto à base de solvente, você tem obrigatoriamente que usar um pincel de pelo natural. O que são produtos à base de solvente? Aqui eu separei para vocês alguns produtos da Acrilex à base de solvente. Tem muitos outros. O produto à base de solvente, normalmente ele tem um cheiro, um odor mais forte. Quando você abre o tampinho, você já sabe que o cheiro dele deixa no ambiente. Mas você pode ter a certeza olhando no rótulo do produto. O rótulo do produto traz todas as especificações do produto. E ali ele vai falar se o produto é à base de solvente ou à base de água. Aqui nós temos o Betume da Judéia, que é um produto extremamente forte, à base de solvente. O Tiner, que você pode limpar os pincéis. Verniz geral também. Verniz vitral, aqui eu tenho fosco, mas qualquer verniz vitral, ele é à base de solvente. Aqui a laca chinesa. E tem muitos outros produtos. Todos à base de solvente. Esses produtos, você deve usar um pincel específico e um pincel de pelo natural. E aí que vem um X da questão. Quais são os pincéis de pelo natural? E as pessoas têm dúvidas. E muitas vezes, os balconistas nem sabem dessa diferença. Mas vamos lá. Eu vou te ajudar nessa questão. Aqui eu separei três pincéis da Acrilex. Este pincel aqui é de pelo macio. Veja, ele tem um pelinho bem macio. E ele é um pincel de pelo sintético. Se você usar esse produto num produto à base de solvente, ele vai abrir todo. Vai estragar seu pincel. Danificar o seu pincel. Esses dois pincéis também da Acrilex são de pelos naturais. Você pode tranquilamente trabalhar com o produto à base de solvente. Ele não vai danificar. Limpando o tínero no solvente e, posteriormente, com uma bochinha, detergente e água. São pincéis de pelos naturais. Esse de cerda dura e este de cerda macia. Aí vai depender da peça, da técnica que você escolher para escolher o seu pincel. Mas veja, aqui está bem específico. A gente consegue distinguir os pincéis. Mas veja esse outro pincel aqui. Esse outro pincel é bem parecido com esse aqui. A diferença é pouca na tonalidade do cabo. E esse pincel aqui já é um pincel de pelo sintético. Ele seria, particularmente, um pincel igual a esse aqui. Mas olha a diferença de cores. Então, ele pode confundir você na hora da compra. Por isso, é importante você perguntar para o balconista e se certificar se o pincel é sintético ou de pelo natural. Agora, vamos para os produtos à base de água. Tem a nossa base acrílica da Acrelex. Tinta acrílica. Tinta PVA. Betume Color. Esses produtos são à base de água. São bem tranquilos para você lavar. Você vai lavar os pincéis na água. São produtos à base de água. E aí, você pode usar que tipo de pincel? Você pode usar os sintéticos. Aqui é esse da Acrelex. Esse aqui também é um pelo sintético. E ele não vai danificar. Aqui também eu tenho alguns produtos que são à base de água. Porém, eles têm uma resina um pouco mais forte. É o caso do Aquabitume, da base seladora. São todos produtos à base de água. Porém, ele tem algumas resinas um pouco mais fortes. Poderia usar um pincel sintético. Mas eu aconselho a usar um pincel de pelo natural e deixar um pincel para esses produtos. Separe os pincéis de uso de tintas, que são produtos menos agressíveis. Dos produtos mesmo à base de água. Porém, tem algumas resinas mais fortes. Por que existem esses pincéis? Os pelos sintéticos entraram no mercado porque eles têm um custo mais baixo. Você vai numa loja de artesanato e você vai perceber que os pincéis de pelos sintéticos são bem mais baratos do que os pelos naturais. Então, quando você achar um pincel semelhante na loja de artesanato, você vai ver a diferença no preço. O pincel natural, de pelo natural, ele é bem mais caro do que o pincel sintético. E aí você vai fazer a escolha dependendo do produto e da técnica que você usar. Muito bem, o vídeo de hoje foi apenas para esclarecer ou tirar a sua dúvida em relação a pincéis de pelos sintéticos, pincéis de pelos naturais. O seu uso e que produtos deve usar em cada um deles. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Compartilhe essa informação importantíssima com as pessoas do seu relacionamento. Não se esqueça, se inscreva no meu canal, deixe o sininho acionado para receber as notificações. E se ficou mais alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários que eu respondo todos eles. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!